Oi gente, como vocês sabem, estamos em clima de festa, aniversário da Rede Aparecida de Comunicação E nós resolvemos colocar aqui colaboradores da Rede Aparecida nos nossos quadros, nas nossas matérias E o quadro de hoje a gente vai desafiar, uma pessoa vai desafiar a outra Vocês viram aí já que o Zé me desafiou a narrar uma partida de futebol O trechinho ali de uma partida de futebol foi mais engraçado do que perfeito, mas foi muito gostoso de fazer E hoje, sabe com quem que eu estarei aqui? Olha só aqui do meu lado, que delícia, que prazer de companhia Padre Antônio Maria, estou aqui na casa dele, tudo bem padre? Tudo bem minha filha, pra mim é um prazer receber você, essa equipe maravilhosa da nossa Rede Aparecida Meu Deus, que presente de Deus E o senhor é um ótimo cantor, a gente já sabe né? Que além de padre tem esse dom musical, mas o que muita gente não sabe É que ele tem o dom das artes manuais, artesão, artista plástico, maravilhoso gente É de impressionar o talento que ele tem E aí, ele vai hoje aqui mostrar esse dom pra gente Mas vai desafiar uma apresentadora muito amada, muito querida aí da TV Aparecida Sabe quem? A Biane Souza, que veio com a gente hoje Que honra estar aqui Bem-vinda, Biane Obrigada, padre Preparada? Como é que é você aí com os pincéis? Olha, eu não sou muito boa disso não, viu? Mas eu tenho carinho no que eu faço, então acho que vai dar certo, não vai? Então vamos começar, eu vi que o senhor já começou ali com o mantinho, o azul e um pouquinho do cabelo Agora, eu... Pra onde que eu vou? Talvez Terminar o cabelinho dela? Terminar o cabelinho, isso mesmo Então vamos Tá vendo aqui? Isso, isso, aí Não, não tem problema, é o cabelinho dela, você aí aumenta um pouquinho mais pra cá É fiozinho novo É Maravilha Padre, enquanto a aba termina ali, deixa eu perguntar um pouquinho pro senhor Quando que começou isso, hein, do senhor notar que tinha esse dom pra pintura, pra desenho? É É muito interessante, viu minha filha? Eu estava estudando na Alemanha, filosofia e teologia E aí, um dos padres que ia ser ordenado, um dos diáconos que ia ser ordenado Ele quis modelar o próprio cálice pra depois um oríveis fazer E sobrou barro Aí um dia, eu peguei o barro que sobrou e disse, eu vou fazer um Cristo Nunca tinha feito nada Mas eu quero fazer um Cristo diferente, um Cristo com a mão solta A mão direita, uma na cruz e a outra direita assim Me ajudando a carregar minha cruz Foi a ideia que eu tive E fiz Quando um irmão nosso, um seminarista que depois ficou padre Do Chile, padre Cristiano Quando ele viu aquele Cristo, ele disse Antônio, este Cristo tem vida, irmão, tem vida Eu disse, que vida? Não, pelo que lindo Me elogiou Não era nada uma obra de arte Mas o elogio, o apoio do co-irmão Me fez acreditar que eu podia fazer alguma coisa Agora, eu me esqueci de uma coisa A gente começou na conversa, se empolgou E nossa pintora Não, nem é isso não Olha aqui, padre Tinha que fazer uma pátina, não é isso? Aí vamos Não pode sujar a roupa E agora? Vai pintar tudo isso aqui, ó Tudo Ai, ai, ai Não, minha filha Você é uma mesinha pintora É, também tá gostando de ver o toque ali, né? O jeito que ela pega no pincel É, olha aí Leva jeito Será que daqui um tempo a gente vai chegar lá na casa da Aby E vai ter quadros pintados por ela? Olha Em casa, meu marido é um artista Gosta de pintar, de mexer com argila Mas eu achava que não era pra mim, não Mas, quem sabe eu vou poder começar a ajudar E fazer alguma coisa Agora é a parte bem delicada, hein? São traços finos Aí, depois o olhinho É Marronzinho, né? Marronzinho Aí usa isso aqui, ó Sempre o mistério é esse, ó Misturar Misturar Aí você faz uma bolinha aqui, ó Viu? Menina, ela tem muito jeito mesmo Tem muito Pronto Pronto Olha Parabéns essa dupla Vou virar aqui o pessoal de casa Não, a gente falou em desafio, né? Mas quem disse que a Biane foi desafiada? Porque desafio parece que é uma coisa muito difícil E não faz difícil não, menina Leva jeito, viu? Leva jeito Aí a gente veio pra mostrar esse dom artístico do padre E mostrou o da Biane também Graças a Deus Eu vou aprendendo Olha o professor aqui do lado Bom, né, padre? Parabéns, parabéns Eu fiquei muito feliz Agora eu vou ter essa lembrança sua Com muito carinho aqui na minha casa Obrigada Eu que vou ter essa lembrança sempre guardada na minha vida E que ela abra sempre, né? Os nossos caminhos Pra que a gente sempre tenha novos caminhos Andando com muita calma, muita paciência, muita fé E eu creio que uma lição muito linda que essa pedra nos dá Se a gente olha por fora Não tem nada de especial Mas o interior dela é pura beleza e riqueza Assim seja o nosso interior também Amém E eu aproveito para parabenizá-los Por fazer parte dessa festa conosco, né? Dessa história da Rede Aparecida de Comunicação De estarem todos os dias nas casas das pessoas, né? Que estão sempre abertas a nos receber E vocês aí diariamente Essa duplinha boa aí Que leva alegria para as pessoas E como é aniversário Eu sempre canto nos aniversários das pessoas Vamos cantar para a nossa Rede Aparecida? Vamos! Que Jesus abençoe É a nossa oração Que Maria te guarde Rede Aparecida Dentro do coração É a nossa oração 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 É a nossa oração